O primeiro satélite de Mianmar está sendo mantido a bordo da Estação Espacial Internacional após o golpe militar em Mianmar. A Agência Espacial do Japão e uma universidade japonesa estão decidindo o que vai fazer com o satélite. O satélite de 15 milhões foi construído pela Universidade de Hokkaido, do Japão, em um projeto conjunto com a Universidade de Engenharia Aeroespacial de Mianmar, financiada pelo governo de Mianmar. É o primeiro de um conjunto de dois microsatélites de 50 quilos, equipados com câmeras projetadas para monitorar a agricultura e a pesca. Ativistas dos direitos humanos e algumas autoridades japonesas temem que essas câmeras possam ser usadas para fins militares, pela junta que tomou o poder em Mianmar, em 1º de fevereiro. Já o gerente do projeto, disse que o satélite não foi projetado para fins militares. O satélite foi lançado pela NASA, em 20 de fevereiro, como uma pequena parte de uma grande e variada carga de suprimentos, para a Estação Espacial Internacional, a 400 quilômetros. Desde então, ele foi mantido dentro do módulo experimental Kibo, do Japão.